O TV Novo Momento conversa hoje com o Dênis Carvalho, o produtor cultural Dênis Carvalho, uma das referências nas manifestações, nos protestos gerais que estão acontecendo aqui em Americana. Recentemente, parte das pautas nacionais foram contempladas, como a reprovação da PEC e a redução do preço da passagem em algumas cidades, mas nós vamos falar mais especificamente de americano. Dênis, o que de concreto já foi feito, já foi protocolado pelo movimento e o que de concreto vai ser feito nos próximos dias com relação ao poder público? Bom, nós estamos, o pessoal da organização, estamos fazendo convites diários para as reuniões que nós estamos fazendo, principalmente na Praça Comendador Miller e criando comissões para debater exatamente esses assuntos, porque não adianta só falar o que está errado, a gente tem que chegar também com propostas, com soluções. Então, nós estamos fazendo comissões para debater exatamente essas propostas, colher as ideias e manifestações do pessoal nas redes sociais, que não podem comparecer nas reuniões também, e para poder encaminhar o que for do poder judiciário, o que for do poder legislativo, o que for do poder executivo, a curto, médio e longo prazo. Então, a gente está se organizando em relação a isso. A primeira manifestação, o nosso objetivo foi cumprido com sucesso, que a ideia mesmo era ver qual é a de americana, qual unido o povo está. Se o povo vai para a rua ou não, né? Exatamente, que a nossa ideia era mesmo acompanhar a manifestação nacional e ser quase que simbólico, eu esperava que fossem 500, no máximo de pessoas, foram 30 mil. Então, peraí, o negócio está bacana mesmo. Então, a gente está se organizando cada vez mais para fazer exatamente isso. A gente já protocolou um pedido na Câmara dos Vereadores ontem, pedindo primeiro a alteração do horário das sessões, que pelo horário que está agora no período da tarde, durante o horário comercial, é impossível de trabalhadores que estejam interessados acompanhar a sessão também. E a gente pediu acompanhando o que já acontece em outras cidades, para que isso seja acontecido no horário das 18 horas, para que os trabalhadores possam acompanhar. E o segundo requerimento que a gente fez foi que, para agora que está sendo votado, o orçamento anual e o plurianual, que vai definir para onde as verbas de americana vão ser destinadas, para que isso seja prorrogado, para que os manifestantes tenham acesso a esse documento, para que possam analisar e para que seja mais participativo da população. Porque, com certeza, acredito que tenha coisas ali que a gente possa dar uma alterada, porque tem muitos políticos, legisladores, que não vivem diretamente o que está acontecendo, as dificuldades mais emergenciais. Então, a população que sabe o que está acontecendo, eu acho que tem mais do que o direito de opinar, ainda mais porque o dinheiro é dela. Entendi. Agora, as manifestações, houve aquela primeira na rua e agora algumas na Câmara. Existe a possibilidade ou a perspectiva de haver uma nova passeata? Porque no Brasil deu uma diminuída, mas não parou de vez, né? De alguma passeata na rua, uma nova manifestação na rua com o percurso, com o circuito, como foi a primeira? Ah, com certeza vai acontecer. O que a gente está fazendo é de acordo com as necessidades do momento, né? Vocês têm recebido, por exemplo, uma demanda para que aconteça uma nova passeata? Sim. Parte de quem teve, ou uma pessoa que não pôde ir, que queira fazer, existe uma pressão para que aconteça uma nova passeata? Sim, tem muita gente pedindo, tanto a questão das passeatas, das manifestações na rua, quanto isso que a gente está fazendo agora. A gente já estava planejando uma nova manifestação, mas ficamos sabendo que a reunião que ocorreu ontem foi feita em regime de urgência, ficamos sabendo na segunda-feira, no final da tarde, que já foi marcado para ontem mesmo, na terça, então, peraí, e depois vimos a pauta, que foi essa votação do orçamento, então, peraí, isso é uma necessidade emergencial, então, tiramos de lado, pelo menos agora, essa questão de ir para a rua de novo, para fazer isso, para alterar isso que é emergencial. Então, nós temos objetivos, claros, que são debatidos democraticamente, a gente ouve todo mundo, vê quais são as necessidades a curto, médio e longo prazo, e vamos pontualmente, porque a ação de ir para a rua foi bacana, todo mundo levou suas manifestações, seja na área de saúde, educação nacional, regional, municipal, estamos acompanhando ainda as questões nacionais, mas estamos também indo no municipal, então, a gente está organizando essa questão, o que a gente pode resolver agora, o que a gente pode esperar mais um pouquinho para resolver depois, o que é emergencial, o que é a longo prazo, para ir com foco. Beleza, então.